Antônio Arantes está aqui conosco e a professora Clara Saraiva está aqui conosco e eu convidei a professora Mônica Heller para estar aqui conosco, mas acho que vai ser um privilégio que nós vamos poder ter três visões da profissionalização da antropologia, uma mais brasileira e duas estrangeiras. E a gente espera que também tenha uma boa discussão com vocês, porque essa é uma questão crucial na Associação do Direito de Antropologia, não é nova, há muito tempo vem se discutindo a questão da profissionalização e essa mesa visa oferecer alguns subsídios para a gente poder pensar na importância e também no impacto que teria uma possível regulamentação da profissão. Eu vou começar passando a palavra para a professora Clara Saraiva, que é presidente da Associação Portuguesa de Antropologia. A senhora Carmen e a ABA, este convite que me foi feito para estar aqui hoje, falar um pouco da antropologia em Portugal e do que é a profissionalização da antropologia em Portugal. Bom, em primeiro lugar o que eu quero explicar, que todos vocês sabem, é que Portugal e o Brasil não têm como comparar em termos de dimensão e esse aspecto da dimensão tem também repercussões a nível da própria disciplina antropológica, certo? Nós somos um país pequeno em que basicamente os antropólogos se conhecem todos. Imaginem isso no Brasil, não é? Toda a gente que trabalha na área da antropologia de uma forma ou de outra se conhece, porque somos poucos, ok? Isso tem a ver também com a própria história da formação da disciplina antropológica em Portugal. E eu queria falar aqui, eu acho que tenho 15, 20 minutos e queria dar assim uma resenha rápida do que foi a história da disciplina em Portugal, para vocês entenderem o quanto ela foi diferente do caso brasileiro e falar um pouco depois do que é que acontece hoje em dia em termos da profissão do antropólogo em Portugal, certo? O que é que as pessoas fazem, quais é que são as oportunidades, quais é que são as oportunidades que as pessoas têm hoje em dia, por exemplo, de fazer pesquisa com financiamento e é óbvio que a situação em Portugal hoje é muito má, muito má, porque já devem ter ouvido falar, não é? Que a Europa está toda em crise, mas Portugal está mais em crise que os outros todos. Então, Portugal e Grécia. Então a coisa não é fácil. Bom, mas de qualquer modo, eu sou neste momento Presidente da APA, na nova direção que foi eleita em março de 2014 e a APA é uma associação de antropólogos, foi criada em 1989, é uma associação pequena, uma associação em que temos uma média de 200, 300 associados, também não tem muito mais antropólogos em Portugal, não é? E é uma associação que mesmo com essa dificuldade tem tentado estar ativa, temos tido desde 1989 até agora 5 congressos, não temos conseguido manter o ritmo constante de congressos de x em x anos, mas estamos, nestes últimos anos, estamos tentando ter congressos de 3 em 3 anos. Portanto, tivemos o congresso em 2013, em setembro de 2013, em que teve a professora Carmen e outros colegas aqui do Brasil e vamos ter em 2016, vamos ter um outro congresso da associação em que, como é óbvio, serão todos bem-vindos. Bom, de qualquer modo, o que eu queria falar um pouco da história da antropologia em Portugal é que a antropologia em Portugal surgiu, como é óbvio, um pouco a par com a história da nação, não é? E ela surgiu primeiramente no final do século XIX com nomes que vocês, se calhar, já olharam, sobretudo pessoas que possam trabalhar sobre a etnografia portuguesa, o Leite Vasconcelos, o Teófilo Braga, o Conselheiro Epedroso, isto é, que eram etnólogos que trabalharam sobretudo sobre a questão das tradições, da literatura, não é? Contos, adagios, romanceiros, mas o que é interessante é que essas pessoas, esses pioneiros da antropologia em Portugal, apesar de eles terem essa relação com a antropologia enquanto texto, eles tiveram logo desde o início, fizeram logo uma tentativa de ter muitas relações internacionais, de, por exemplo, dialogarem com a mitologia comparada de Max Müller, de dialogarem com o próprio Fraser, o James Fraser, isto é, nomes que vocês conhecem da história da antropologia geral. Agora, eu não considero que essas pessoas, no final do século XIX, fizessem a antropologia que nós fazemos hoje em dia, lógico, não é? Aliás, eu estou aqui a seguir muito a classificação que um colega que tem trabalhado sobre a história da antropologia portuguesa faz, o professor João Leal, que não está aqui, que é realmente o grande historiador da antropologia portuguesa, e realmente há uma coisa que o João Leal diz que é muitíssimo interessante, não é? Ele segue a perspectiva do stalking e ele fala justamente que em Portugal a antropologia surgiu como uma antropologia de construção da nação, uma antropologia ligada à construção do próprio país, isto é, toda essa pesquisa de literatura, toda essa pesquisa de contos, daquilo que era um reportório, digamos, oral, transposto para a escrita, ele tinha também a ver com algo que esteve nas gemes da antropologia em Portugal e que se mantém hoje em dia, que é a busca da identidade cultural portuguesa, que se calhar faz mais sentido em Portugal do que no Brasil, quer dizer, o Brasil é um país tão grande, como é que vai encontrar uma identidade cultural brasileira? Em Portugal a dimensão é mais pequena e realmente sempre houve essa preocupação, tentar saber o que é que era o povo português, tentar, digamos, equilibrar esse binómio como identidade nacional e cultura popular. Portanto, eram estudos muito na base daquilo que nós hoje em dia chamaríamos de estudos de cultura popular ou cultural studies, seria o nome dado nos Estados Unidos, que tentavam entender o que é que era a gênese da nação e como é que se construiu o povo português. E esse trabalho foi sempre feito, sempre ao longo do final do século XIX, início do século XX, também com outro grande nome da antropologia portuguesa, o José Leite Vasconcelos, que vocês provavelmente já ouviram falar, e é realmente, quer dizer, isso continua sempre no final do século XIX, princípio do século XX, e só quando chegámos à década de 40, 1940 e anos 50 e 60, é que surge um grande nome da antropologia portuguesa, que vocês com certeza também já ouviram falar, que é o António Jorge Dias, certo? Então, é o Jorge Dias que trabalhou inclusive em conjunto com o Gilberto Freire, que, digamos, organiza a antropologia portuguesa moderna, chamemos-lhe assim, não é? E que faz esse desvio de uma antropologia meramente centrada na construção da nação, para uma antropologia também virada para aquilo que Stocking chama a antropologia de construção do Império. Isto é, Portugal sempre teve colónias, não é? Pensei no caso do Brasil, não é? Então, Portugal era um grande império colonial, como diz o Chico Buarque, não é? E realmente, apesar de ser um grande império colonial, Portugal não apostou, no início da disciplina antropológica, não apostou nessa relação com as colónias. não houve uma sistematização de pesquisa sobre essas culturas indígenas dessas colónias, que eram quase todas em África, mas não só, não é? Tinha África, tinha Oriente, tinha Macau, tinha Índia. Então, não houve uma aposta da parte portuguesa como houve, por exemplo, dos ingleses, como houve, por exemplo, dos próprios franceses, não é? Em que a antropologia na Gênesis surgiu muito, por um lado, com estudos, os chamados estudos folclóricos em França, não é? Por exemplo, pensam no Vargené, todos os manuais do folclóricos contemporâneo, portanto, todo o trabalho sobre a sociedade francesa, mas que ao mesmo tempo teve outros estudiosos a trabalhar nas colónias, assim como aconteceu com a antropologia britânica. Em Portugal, só realmente, com o Jorge Dias, a partir da década de 50, é que é criada, são criados centros de investigação e são criados núcleos, como, por exemplo, as missões das minorias étnicas do ultramar português, em que o Jorge Dias e outros companheiros vão para Moçambique estudar um dos grupos de Moçambique, os Maconde, e desse trabalho de pesquisa resultaram quatro enormes volumes sobre os Macondes de Moçambique. Portanto, podemos dizer que é só nessa altura, na década de 50, 1950, que Portugal se vira para essa perspectiva das colónias, não é? Pronto, e a partir daí, a antropologia evoluiu imenso, isto é, evoluiu no sentido lato da palavra. A antropologia portuguesa abriu-se a outros campos, isto é, Jorge Dias e a sua equipa, o Benjamim Pereira, o Ernesto Feiga de Oliveira, a Amargo Dópez Dias, o Fernando Galhano, eles privilegiaram determinados aspectos que eles acharam que eram urgentes em Portugal. Estávamos num país em mudança, eles acharam que era importante que os antropólogos fizessem uma coisa que era uma espécie de etnografia de urgência, certo? Vocês têm aqui no Brasil certos aspectos de etnografia de urgência, ligado às sociedades quilombolas, à defesa dos direitos indígenas, etc. Na altura, Jorge Dias achou, Jorge Dias e sua equipa, achou que uma das prioridades em Portugal era salvaguardar o património material. Na altura, não se falava de património material, mas que era salvaguardar o património material. Então, a pesquisa foi muito centrada nessa questão da cultura material, de pesquisar pelo país o que havia, tudo, desde aparelhos e edifícios que tinham a ver com o modo de vida da agricultura, tudo o que tinha a ver com o mundo rural e que eles achavam que estava em via de desaparecimento. Por outro lado, Jorge Dias fez um enorme trabalho para a profissionalização da antropologia em Portugal, nessa altura da década de 50. O Jorge Dias tornou-se um membro ativo do CIAP, que era o Comitê de Exato Popular, que mais tarde se transformou em Société de Etnologia Folclore, que existe hoje em dia, o CIAP. O Jorge Dias foi dar aulas para a África do Sul, foi dar aulas para os Estados Unidos, teve imensos contatos com antropólogos a nível internacional, nomeadamente no Brasil, com o Gilberto Frey, e podemos dizer realmente que essa escola do Jorge Dias foi o marco mais importante para o desenvolvimento da antropologia moderna. O outro marco, portanto, desse trabalho foi feito nos 50, 60, 70. Em Portugal, em 1964, dá-se a grande cultura, não é? Penso que todos vocês sabem que nós tivemos em 74 uma revolução, não é? A chamada Revolução dos Cravos, 25 de Abril de 74, que terminou o período da ditadura salazarista. Isso teve enormes repercussões em termos da antropologia no país. Em primeiro lugar, porque até aí o único curso que havia organizado da antropologia, e, portanto, a única formação dirigida para pessoas serem formadas em antropologia e poderem exercer profissionalmente o cargo de antropólogos, era feito no ISC-SPU, que na altura era o ISC-SPU, que era o Instituto Superior de Ciências Políticas e Administrativas Ultramarinas. Portanto, como o próprio nome indica, era um instituto diretamente ligado à questão das colónias e à manutenção de um certo status quo e de um poder ligado às colónias. Portanto, as pessoas eram formadas para irem exercer profissões que tinham a ver com a administração das colónias. Isso mudou com o 25 de Abril. Com o 25 de Abril de 74, surgiram vários cursos de antropologia em Portugal, a nível da graduação. A graduação em Portugal, na altura, eram 5 anos com tese final. O que quer dizer que uma pessoa que fizesse uma graduação, que nós em Portugal chamamos de licenciatura, uma pessoa que fizesse uma graduação em antropologia com 5 anos de curso e tese, equivalia agora àquilo que nós chamaríamos de mestrado, ou até talvez um DBA em França, ou até talvez um doutorado, que eram 5 anos de curso e um ano de tese. Então, com o 25 de Abril de 74, abriram vários departamentos de antropologia. Abriu o departamento de antropologia mais antigo, no final da década de 70, onde eu fiz a minha graduação, na Universidade Nova de Lisboa. Em seguida, abriu o departamento de antropologia do ISC-Té. O próprio departamento de antropologia do antigo ISC-SPU foi reformulado, deixou cair o U, perdeu os ultramarinos, porque deixaram de haver clónias, as clónias se tornaram-se independentes. Passou a ser ISC-SPU. E aos poucos foram surgindo outros cursos ainda. Hoje em dia há cursos de antropologia também no Porto, há cursos, não há graduação em antropologia, mas há linhas de antropologia na Universidade de Trás-os-Montes, na Universidade do Minho, na Universidade de Faro, portanto, do Algarve. Isto é, quem quiser ir neste momento para Portugal estudar ou fazer algo que tenha a ver com antropologia, tem várias possibilidades. E muitos desses cursos, muitos desses departamentos de antropologia têm trabalho a nível de graduação, nós chamamos de licenciatura, vocês chamam de graduação, nível de mestrado, a nível de doutorado, e a nível de cursos de pós-graduação, que não são necessariamente doutorado ou mestrado. Portanto, isso acontece, isso existe. A outra coisa que existe é que nós fizemos, os antropólogos em Portugal, mais uma vez saliento que somos poucos, há cerca de sete anos atrás, nós criámos um grande centro de investigação em antropologia, que alguns já ouviram falar. O CRIA é o Centro e a Rede de Investigação em Antropologia, é um centro que resultou da união dos vários centros de antropologia dispersos pelo país, e é um centro que funciona hoje em dia com financiamento da FCT. A FCT é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que será equivalente àquilo que vocês têm aqui, CAPES. Sim, CNPQ ou CAPES, não é? Bom, então, agora vejam as notícias boas e as más, não é? As boas é que realmente, durante vários anos, o CRIA, nos últimos seis anos, nos últimos sete anos, o CRIA, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, conseguiu coaptar antropólogos de vários cantos do mundo, e nós tivemos antropólogos franceses, italianos, gregos, suíços, alemães, a trabalharem no CRIA, fazendo as suas pesquisas, normalmente, de pós-doutorado, portanto, as pessoas tinham verba, tinham bolsa para fazer pesquisa pós-doutorado, alguns brasileiros também, e isso funcionou muito bem e transformou a antropologia em Portugal numa comunidade extremamente internacionalizada, extremamente dialogante com o exterior. Inclusive, em termos de relação com Portugal, perdão, com o Brasil, nós tivemos nos últimos anos vários doutorados, portanto, uma intensa relação com o Brasil que foi algo que não só o CRIA, mas também a própria APA, a própria Associação Portuguesa de Antropologia, tentou criar desde os primeiros congressos, que foi uma relação forte com o Brasil, com base numa identidade de língua, mas não só, uma identidade também, uma identidade e uma relação de interesses de pesquisa. Bom, isso são as boas notícias. As más notícias são que, infelizmente, dada a tal crise económica, presentemente a FCT está em crise, se tem pouco dinheiro, se tem menos dinheiro para a Bolsa, não significa que vocês não tentem ir para Portugal, que vocês tenham possibilidade, através do financiamento da CAP, SEP, PQ, etc. Bom, quer dizer, o que é que é a profissão do antropólogo, hoje em dia, em Portugal? O que é que as pessoas fazem? Bom, tem uma primeira geração de formados em antropologia, quer dizer, a primeira geração eram os tais, as tais pessoas que foram, alguns deles meus professores, quando eu era ala de graduação, não é? Há já muito tempo, porque, portanto, já faleceram, foram formados pela tal escola de formação para antropólogos coloniais, não é? Muito virados para a realização das glórias. A geração a seguir, houve assim uma espécie de um pulo, e a geração a seguir, na realidade, é a minha geração, a minha geração, da Cristiana Bastos, do Miguel Valda Almeida, que são nomes que vocês devem conhecer dos livros, o João Leal já foi nosso professor, portanto, o João Leal foi nosso professor, mas todos nós, outros, fomos resultantes desses novos cursos de antropologia após 25 de abril, não é? Então, todos nós, aqueles que tínhamos, pronto, tínhamos assim melhores classificações, nós ficámos quase todos nesses departamentos que abriram, não é? Então, todos nós, hoje em dia, ou somos professores nas universidades, ou fazemos pesquisa, ou as duas coisas. Normalmente, em Portugal, qualquer pessoa tem de fazer as duas coisas, não é? Que é o meu caso também. Agora, as pessoas que nós estamos a formar, desde então, alguns deles conseguiram também lugares em universidades e em instituições de pesquisa, muitas pessoas em Portugal têm conseguido, têm havido nos últimos 30 anos, uma grande apertura para a antropologia a nível local. As prefeituras que contratam antropólogos para museus locais, ou para tarefas que têm a ver com a própria comunidade local, é uma das grandes saídas da antropologia. A outra saída tem tido a ver com esse lado mais fraco economicamente, que é a questão das bolsas. Isto é, muitos dos jovens antropólogos hoje em dia, eu sei que não é o caso do Brasil, mas em Portugal, eles concorrem para bolsa pós-doc e pós-pós-doc e investigador de ciência, porque há uma falta de emprego. Infelizmente, a falta de emprego não é só na área da antropologia, não é? Agora, o que nós temos tentado fazer, e há para estar neste momento a fazer muito isso, é ver como é que realmente se pode publicitar mais a antropologia. A questão da profissão do antropólogo tem muito a ver com a própria política do país, não é? Teve uma altura, quando eu terminei a graduação, no final da década de 80, em Portugal havia a cadeira de antropologia. O que fazia com que muita gente jovem que acabava a graduação de antropologia podia ter essa profissão de professor no ensino médio. Hoje em dia não existe. Então, isso corta logo uma parte importante de possíveis empregos, não é? Então, os antropólogos mais jovens, hoje em dia, viram-se um pouco para áreas que, às vezes, não têm a ver diretamente com antropologia, mas que são paralelas à antropologia. Bom, eu vou tentar dar um pouco o panorama para vocês entenderem o que é a antropologia em Portugal e como é que ela surgiu, tá? Obrigada. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, professora Clara Sanae. E agora falará a professora Mônica Heller. Ah, não sei se pode dizer assim, de antropologia no Canadá e nos Estados Unidos, como a dito a professora Carmen. Estou canadiense, mas estudiado nos Estados Unidos, e estou presidente da Associação Americana, mas com a doctora Lola em Linguística. Então, eu acho que o Canadá é muito diversificado, porque temos um mundo discursivo, digamos, anglófono, um mundo discursivo francófono, e uma antropologia em gente indígena também. Então, não é um mercado unificado. Os Estados Unidos, um pouco mais, mas, mas temos em Canadá e nos Estados Unidos, primeiro, de vez em quando, temos quatro campos, linguística, sociocultural, biológica, biológica e arqueologia, mas também nos últimos anos, temos adicionado a antropologia aplicada, dizem practicing, não sei como dizem, não, aplicada, e depois não nos dizemos aplicada, dizemos practicing. Agora dizemos que todo mundo que faz uma antropologia, a prática, mas todo mundo que faz uma antropologia, uma diversidade ou não, prática, então, a diferença entre os empreis começa a ser mais importante que a diferença entre a acadêmica e a não-acadêmica. Mas nessa diversidade, a pergunta de se é possível fazer uma gestão de a profissão, parece muito difícil. E acho que a primeira razão é essa diversidade de formas de praticar, de formas de pensar a antropologia, e na associação, dizemos que é muito importante que essa diversidade muitas vezes é um problema, para que tenhamos uma conversação juntas, mas também é uma força muito importante. Então, o que parece importante para nós é criar e criar espacios de discussão em que é possível não ter o mesmo discurso. Como fazer uma profissão juntas com isso, eu acho que nós preferimos não o fazer, porque seria uma maneira de criar, de enforçar uma... E para nós o importante é o contrário, é a diversidade de discursos, de ontologia, de histimologia. É a primeira coisa. A outra coisa que é liada é que não há há um... não há necessariamente um consenso sobre o saber antropológico. E há um conflito importante sobre todo entre os e os sujeitos da antropológica histórica da América do Norte, da Canadá e dos Estados Unidos, é a contestação. Contestação. A contestação da população indígena da possibilidade que alguém que não está de origem indígena pode produzir um saber sobre eles que pode ser de vítima. Então, para eles, a possibilidade de que haja uma antropologia conceitada por o Estado seria exatamente reproducir a maneira que a antropologia históricamente a de uma antropologia para e de o Estado. então, há contradicções, não há conflitos, há pessoas que pensam que é melhor que não jogar com com o estabelecimentos, que não há saber que são fora do Estado, fora das universidades, fora das instituições principais de construção de atropologia antropologia, há outras pessoas que dizem que a melhor maneira seria entrar nas instituições de mudar o saber dentro, isso é muito familiar, eu acho, no processo de mudança social e cultural, mas são debates atuales e importantes para saber quem pode ser reconhecido como que tipo de cidadã. E a terceira razão, porque seria difícil, pelo menos, é que agora somos, e acho que na Europa também, no Brasil não sei, uma cultura de Marilouton, instrumentos legitimados para o Estado, para o Estado. Então, tudo está verificado, o nível de produção que conta como produção, que existe, não existe, pode existir, não pode existir, e para tudo. E o mundo antropológico, eu acho, eu acho, é que... E sabemos, por exemplo, em Canadá, a antropológica como disciplina, seus principios foram no Estado canadense, no Estado canadense, muito colonizados e colonizadores ao mesmo tempo, e não queremos voltar a esse tempo para outras maneras que se dizem universais, e só para assegurar a qualidade da produção, mas nos parece uma maneira de dizer que isso é legítimo e isso não é, e que não há espaço de contestação, de discussão, de diálogo. Então, para mim, são três maneiras diferentes de pensar a mesma coisa, mas eu acho que estamos em um momento de resistência contra a unificação da disciplina, e então a situação em este caso seria muito difícil. Agora gostaria de passar a palavra ao professor Antônio Augusto Arantes, ele é um dos fundadores do Departamento de Antropologia na Unicamp, professor da Unicamp, até hoje. Continuo persistente. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu vou, como nós estamos no contexto de uma reunião do Brasil de Antropologia, onde a ênfase, evidentemente, é a produção acadêmica, eu gostaria de, nessa mesa redonda, nessa ocasião, falar um pouco mais a respeito das aventuras do antropólogo fora da universidade. Na verdade, essa é uma questão que, no Brasil, a longo tempo se coloca de diferentes maneiras. Quer dizer, é evidente que toda a trajetória intelectual e a trajetória da própria disciplina, ela tem muito a ver com o contexto em que ela se realiza, o contexto histórico que ela se realiza. E, no caso da minha geração, que é a geração dos anos 60, e que no Brasil enfrentou o regime militar, essa coisa toda, nós estivemos, quer dizer, a nossa formação, e a formação, digamos, da maior parte dos, hoje em dia, os velhinhos da aba, somos gente dos anos 60, a ideia, quer dizer, desde aquele momento, era fundamental o princípio de que nós, para nós, que nós queríamos conhecer o mundo para transformar. Havia esse sentido transformador da realidade, que era fortíssimo, foi fortíssimo, na nossa formação enquanto eleituais. E havia, evidentemente, alguns colegas que tinham mais interesse por questões mais internas, a disciplina, mas, digamos, se a gente for falar a respeito de um ethos, assim, de uma maneira de ser do estudante nessa época, era do estudante que se envolvia com a transformação da sociedade. E, como eu disse ontem na apresentação do Dr. Sally Price, nós éramos pessoas que estavam atrás do diálogo e dos direitos. Eram diálogos e direitos de vários pontos. E nós enfrentamos de cara uma ditadura, uma regime militar, que durou 30 anos, quer dizer, não foi brincadeira o refluxo, digamos assim, do movimento que a sociedade fazia naquela época, em direção a esses avanços. Então, esses avanços, de uma certa maneira, sempre ficaram represados no desenvolvimento da nossa disciplina, das ciências sociais como um todo, e na nossa disciplina em particular. E, nesse período, no período do regime militar, contraditoriamente, quer dizer, as coisas não são lineares, não homogêneas, O que aconteceu foi, de fato, um fortalecimento da antropologia acadêmica. Ou seja, foi o período em que se criaram os centros de pós-graduação e a escolarização da pós-graduação no Brasil. Nos anos 70, que na Unicamp, no Museu Nacional, o UNB, e depois a USP aderiu a esse movimento renovador, embora a USP já tivesse o programa de pós-graduação mais antigo no Brasil, em antropologia, né? Mas foi na década de 70 que foram se constituindo os primeiros programas de pós-graduação que têm um formato tal como se pratica até hoje entre nós. E houve um investimento enorme na nossa geração e também dos nossos professores naquela época, etc. Junto a órgãos como a CAPES, o CNPq e a FAPES. A Fundação de Apaga Pesquisa do Estado de São Paulo teve um papel muito importante porque ela conseguiu se manter com uma certa independência, com um bom grau de independência em relação ao regime militar. Então foi possível que as instituições acadêmicas se formassem, se constituíssem, se consolidassem, no contexto, digamos, de um contexto político extremamente adverso. E foi, eu tive, com 25 anos de idade, imaginem, né? A tarefa, a missão de ir para a Europa e encontrar parceiros para trabalharem comigo num departamento que se criava numa universidade inexistente, que era única, não é? E para começarmos um curso de pós-graduação em antropologia em pouquíssimo tempo. Foi quando o professor Peter Fry e Fernando Stolke vieram ao Brasil, voltamos em 1970, e eles não acreditavam, eu tinha as minhas dúvidas profundas, de que fosse de fato possível construir um espaço de reflexão crítica no contexto do regime militar. Bom, eu não vou contar toda a saga, ela é muito longa. E o que importa disso é que é interessante, quer dizer, nesse movimento, aí eu falo de mim pessoalmente, eu passei, tendo cumprido uns 30 e poucos anos de universitária, né? Eu mantive, cultivei esse espírito, digamos, desbravador, num certo sentido, e de busca, digamos, de horizontes além daqueles imediatos em que eu trabalhava. Então, esse trabalho da antropologia extra-muros, né? Ou como se chama, às vezes, a antropologia prática aqui no Brasil também, né? Referindo-se a práxis da antropologia, tanto nos seus aspectos, digamos, técnicos, quanto éticos, morais, tudo isso envolvido no contexto político em que essa ação se desenvolve. Isso, na verdade, me levou, assim como levou vários colegas, a atuarem e a construírem frentes de atuação na sociedade ou mesmo em órgãos de governo, na medida em que nós entramos num período de recuperação da democracia ou de construção, de fato, progressiva da democracia. Ainda estamos em processo. Bem, nos anos 80, como sabem, foi um período em que floresceram diversas organizações não-governamentais voltadas para a defesa de direitos e de cidadania e nas várias esferas da vida social, né? Sobretudo voltados para os segmentos da população que estavam ainda mais marginalizados, excluídos do que aqueles de classe média aos quais nós pertencíamos, né? Então, floresceram organizações não-governamentais em defesa de direitos indígenas, de direitos e defesa contra a discriminação racial, contra a discriminação de gênero, contra a violência contra a mulher, contra, por melhores condições de vida nos bairros, os estudos sobre a infraestrutura urbana, a questão da infraestrutura urbana, enfim, estudos urbanos foram muito desenvolvidos e estudos voltados, digamos, à implementação dessas práticas desenvolvidas por organizações não-governamentais. E nessa mesma, digamos, nesse mesmo caldo, nesse mesmo contexto, houve progressivamente a construção de espaços de participação em ordens governamentais que era a contrapartida necessária até para que os movimentos da sociedade pudessem florescer. Quer dizer, o movimento de democratização, ele não vai apenas da sociedade em direção ao Estado. É necessário que, no próprio Estado, haja mudanças estruturais, haja criação de canais pelos quais a sociedade possa, de fato, penetrar nos órgãos de decisão e participar dos processos desses órgãos. Aí nos encontramos, nós, antropólogos, metidos nessa... O Rio nos levou para essas questões. E houve antropólogos, colegas, trabalhando em diversas áreas. Saúde, a questão das drogas. E, no meu caso, foi o patrimônio cultural. E o patrimônio cultural que, inicialmente, se voltava à questão, digamos, da pluralização, da inclusão, digamos, da pluralização desse acervo que é representativo, é simbólico da nação e da nacionalidade, reconhecendo a diversidade da sociedade. E foi uma briga enorme, porque havia uma hegemonia, ainda há, de arquitetos e historiadores, para quem o patrimônio cultural é o patrimônio da arquitetura, ou é o patrimônio da história da arquitetura, ou o patrimônio da história, da grande história das grandes narrativas, ou da estética, tal como compreendidas em termos universais, internacionais. Nós sabemos sobre as limitações desses recortes, mas esse foi o primeiro momento, digamos, foi os anos 80, início dos anos 90. No final dos anos 80, nós passamos por um processo importante, que foi o processo de construção da nova Constituição, da Constituição de 88. E foi nessa Constituição, eu participei ativamente da elaboração de dois artigos dessa Constituição, o 215 e 216, que diz respeito justamente aos direitos culturais. E fiz como representante da ABBA. Na época eu não era presidente da ABBA, devia ser, não, acho que ele já era, eu nem me lembro mais se era como presidente da ABBA. A gente vai fazendo as coisas na vida, nem sabe muito bem como, mas enfim, vai fazendo. Eu participei de várias audiências públicas e da redação mesmo ali dos anteprojetos e das minutas, etc. E foi o momento em que nós incluímos na Constituição dois pontos importantes. Um que era a defesa e que patrimônio cultural, tal como definido pela Constituição como direito de cidadania de todo brasileiro, o que se chamava patrimônio intangível. e por que foi usado o termo intangível e o outro que tivesse sentidos de referência para a memória, a história e as práticas sociais dos diversos segmentos sociais constitutivos da nação brasileira. Bom, isso foi, na verdade, nós abrimos um veio que nós, de fato, não sabíamos onde ia dar. E abriu, isso criou questões bastante complexas. Primeiro, como é que se, pensando, querido, pensando então, que um instrumento jurídico como a Constituição, ele é um instrumento normativo, então ele passa a normatizar a ação dos órgãos, das instituições e, evidentemente, dos movimentos sociais, de certa maneira, em busca de direitos, como um órgão em defesa do patrimônio poderia identificar os diversos segmentos formadores da população brasileira, da nação brasileira. É claro que não são segmentos estantes, não são segmentos contáveis, não são segmentos identificáveis. É uma realidade em mutação. Então, isso já foi, digamos, é um primeiro problema que foi jogado para dentro do Ministério da Cultura, dentro do IFAM, e com o qual o IFAM, evidentemente, se debate até hoje e continuará se debatendo por longos e longos anos, evidentemente. O outro foi a história do patrimônio intangível. E por que intangível? Porque até então, quer dizer, havia até essa época, final dos anos 80, um conjunto de leis importantes que regravam toda a gestão do patrimônio edificado, do patrimônio ambiental urbano, das coleções, dos artefatos museificados, enfim... E como então se poderia introduzir uma nova dimensão sem ter que revogar toda a legislação até então existente? Seria impossível? Então, o que nós fizemos foi incluir E intangível, que seria a contrapartida. Um outro problema com o qual se debate o IFAM até hoje. Finalmente, mais adiante, eu passei a ser presidente do IFAM. E, como presidente do IFAM, fiz a implantação do Departamento do Patrimônio Intangível. E, desde então, me envolvi com a elaboração de uma convenção internacional, que é a Convenção de 2003, da Unesco, de salvaguarda do patrimônio cultural intangível. O que significa a salvaguarda dos conhecimentos, formas de expressão, tradicionais, que sejam reconhecidos pela população ou pelas várias populações, nas diversas partes do mundo, como sendo o seu patrimônio. Multilateral, multilateral, não é? E também, evidentemente, pelos países. Bom, tudo isso é muito bom e muito bonito e muito interessante e tinha muito a ver com toda a teoria que a gente ensina, aprende e ajuda a desenvolver. Só que, na medida em que esse conhecimento se transforma em instrumento de gestão, ele se cristaliza. Porque, evidentemente, o conhecimento que se transforma em subsídios a leis, decretos, a estruturas institucionais, não é? Ele passa, digamos, ele sai do âmbito do controle da sociedade para depois retornar, evidentemente. Mas, temporariamente, ele passa a normatizar a sociedade, de agir sobre a sociedade. Então, esse é um ponto extremamente complexo, eu acho, da antropologia prática. É um momento em que o resultado do conhecimento se transforma em instrumento normativo da prática social. Por essa razão, eu acho que é fundamental que nós reflitamos a respeito da necessidade de, durante a formação dos antropólogos, dos cientistas sociais de um modo geral, que se tenha espaço, se tenha, enfim, ocasião, oportunidade para aprofundar a reflexão a respeito, tanto dos sentidos práticos do exercício da profissão, quanto das implicações éticas e morais dessa atividade. que, no âmbito, quando exercida fora do contexto universitário, tem particularidades extremamente complexas. Evidentemente, que não que dentro da universidade não tenha, é uma prática também, também sujeita a normas e códigos de ética, etc., etc. Mas, ao se realizar fora da sociedade e transformar a realidade sobre a qual, que inicialmente pode ser, digamos, objeto de investigação, ela produz efeitos que podem ser positivos, podem ser negativos e devem ser controlados de alguma forma. Tivemos três visões e eu acho que nós podíamos conversar sobre elas e, talvez, a partir das questões que vocês levantarem também, responder um pouco as suas preocupações a respeito desse tema e dialogar em torno disso. A ABBA, não sei se vocês estão a par, mas tem debatido bastante a questão, por exemplo, da regulamentação da profissão. É dizer, nós tivemos aqui três visões em que o Estado e a relação do antropólogo com o Estado foi muito presente. De certo modo, a professora Clara estava até pedindo uma maior presença do Estado português na antropologia. Falta recursos, onde está esse Estado? A professora Mônica Eller estava dizendo que no Canadá não é bem assim. Olha lá, os antropólogos têm, em relação à presença do Estado, muitos receios. Talvez seja um pouco difícil para nós compreendermos, porque todo o nosso sistema no Brasil é fundado nessa relação com o Estado. trabalhamos lá, estudamos numa universidade que é pública, que é federal, as fundações são federais e é um pouco diferente nos países do Norte. Não que não existam universidades públicas, mas essa relação já é mais complexa. E o professor Antônio Arantes estava falando um pouco da complexidade que é desse trabalho antropológico quando ele realmente passa a ajudar o Estado a criar normas e as implicações que isso pode ter, entre outras questões. O Estado e a sociedade. E a sociedade. Eu não sei se vocês têm algumas colocações. Eu passo a palavra, deixo aberta. Sim. Eu tenho duas questões em relação à antropólogia no Brasil. A primeira delas está muito ligada ao fato de que outras profissões que têm conselhos e que têm um registro profissional, essas profissões acabam ocupando espaços que, em tese, deveriam ser espaços ocupados por antropólogos, seja em órgãos públicos ou particulares, como na elaboração de laudos, por exemplo, de risco social, ou na elaboração do contato com famílias, situação de risco, entre outras coisas. Quer dizer, isso é uma das minhas questões. Como é que a aba olha para essa profissionalização de uma antropologia que seja, do ponto de vista menos acadêmico, talvez, do ponto de vista mais de uma antropologia na prática, eu vou chamar assim, no sentido de como fazer antropológico na prática. Uma segunda questão é que, ultimamente, se tem um número a cada vez maior de antropólogos que realizam atividades que, em tese, vão de encontro ao próprio corpo de ética da associação. E aí, são antropólogos que preparam, por exemplo, contra laudos e que fazem contato com comunidades ou povos, utilizando o nome da antropologia para fazer coisas que não estão no nosso código de ética, não estão naquilo que aprendemos na universidade enquanto fazemos antropológico. E aí, eu fico pensando que, desse ponto de vista, essa regulamentação do estilo de um conceito de um registro, como acontece, por exemplo, em áreas médicas, que a pessoa tem o registro caçado e não pode exercer a profissão, isso também seria uma possibilidade para coibir ou para minimizar esse efeito que o Mauro Meder chama de antropologia do mal? Quer dizer, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, dessa antropologia na prática e dessa regulamentação enquanto Conselho. Edmilson, da Federal do Espírito Santo. Nós temos a sorte de ter conosco aqui a professora Ilka Boaventura Leite, que tem trabalhado muito com laudos, não só com laudos, mas ela vai poder também contribuir nessa questão. Eu queria que vocês falassem bem com a professora Ilka Boaventura Leite. Claro. Sobre a perspectiva, há estudos na área da religião, há estudos na área da religião em Portugal, ou seja, essa, digamos, essa área do conhecimento da antropologia que trata diretamente do catolicismo, mas também tem outras religiões que influenciam o universo português, Deus do período das cruzadas, enfim, queria saber se tem alguma perspectiva de estudo em andamento nesse momento e se tem, só dá uma... Márcio, Márcio Antônio, eu sou da PUC Minas. Se tem pelo menos três cursos de graduação, isso que eu entendi, como tem tão poucos antropólogos na associação? Porque aqui a gente forma, por exemplo, cerca de 20 alunos numa turma e a gente tem, em geral, duas turmas por ano, então assim, aonde vão parar esses formados, né? E sobre a antropologia brasileira, eu já tive a oportunidade de ver o professor Hélio falar, e ele tem uma propriedade muito grande de falar sobre a regularização e quais são os passos, e os passos são muito difíceis, como, por exemplo, passar pelo Congresso Nacional, para ter essa regularização que, por exemplo, medicina, psicologia tem. Então, é... e eu considero, assim, dada essa perspectiva, considero isso, assim, quase que impossível, posso estar sendo pessimista. Então, a minha pergunta é, enquanto isso não ocorre, ou se é que vai ocorrer, quais são as perspectivas da ABBA se tornar algo parecido? A ideia do professor Hélio, ele tinha até uma proposta que tivesse um conselho que fosse ligado à ABBA, que não fosse à ABBA, né? Mas que fosse ligado à ABBA, que tratasse um pouco dessas questões, mesmo com uma questão moral, assim, esse conselho está fazendo uma moção contra ou de repúdio a tal antropólogo, né? Ele perderia o registro na ABBA, caso ele tivesse, ele receberia essa moção de repúdio, isso não quer dizer que ele perde a sua profissão, né? Porque ainda está ligada ao academicismo, mas teria essa outra possibilidade. Nós sabemos que há situações, por exemplo, de denúncias de plágios, né? Tem situações de, acho que já houveram vários processos de acusações de plágios, de teses e dissertações, né? Então, não é só a razão, essa razão de estar fazendo um contra-laudo ou estar provocando um prejuízo à população, mas eu te perguntei a razão, porque eu acho que o código de ética, ele é muito claro em muitas dessas coisas e, de fato, a ABBA tem um conselho cujo papel é analisar essas situações todas que estão relacionadas com todos os artigos do nosso código de ética, né? Não só, especificamente, a questão dos laudos, né? Então, uma coisa, eu acho que tu estava falando agora sobre um ponto que me lembrou um aspecto importante. e quando se aceita um trabalho como consultor, há evidentemente um contrato. E quando se faz esse contrato, se definem os termos do contrato. E eu, para meu uso pessoal, sempre utilizei o código de ética da ABBA como escudo, no sentido de que eu só posso realizar trabalhos que estejam, que possam ser desenvolvidos de acordo com esses princípios. Se não for de acordo com esses princípios, eu não poderei realizar. Então, isso sempre deixo claro de início, né? E também nos meus relatórios. E já houve casos, evidentemente, em que houve prejuízo no sentido de que o resultado do meu estudo, do meu parecer, contrariava o interesse de quem, da parte, digamos, interessada em ter uma argumentação favorável. Eu, simplesmente, sempre assumi a postura de que consultor é para consultar. E quando você vai a uma consulta, você pode receber um sim ou um não. Vale os dois. Um sim e um não, talvez. E isso se pauta, em grande medida, pelo código de ética e, por outro lado, pela consistência dos argumentos que se utilizam. Então, eu acho aqui, uma vez mais, um ponto extremamente importante que é a qualidade do trabalho que se realiza. Ou seja, a possibilidade de se emitirem contra laudos relativamente a outros que tenham sido falhos. se há uma argumentação mais consistente e que contradiga o resultado feito por um profissional em torno de determinado assunto, eu acho que esse outro argumento deve ter um espaço para se expressar. esse espaço para se expressar, eu acho que, em parte, é o da associação. Em parte, é o das comissões temáticas, digamos, da associação. Assuntos indígenas, quilombos, etc. Mas é também a própria esfera pública. Quer dizer, eu acho que nós temos que lutar, não só como antropólogos, mas como cidadãos, para que, de fato, a esfera pública seja um lugar de argumentação onde prevaleçam os princípios, digamos, do conhecimento, da razoabilidade, enfim, os princípios que regem a... Estou citando também um pouco adormaziano demais, mas não importa. Enfim, eu acho que essa é a questão. Quem tem o melhor argumento e quais são as bases morais e éticas desse argumento. E, depois, só mais um ponto que eu gostaria de mencionar, é que, na verdade, é um exemplo. Quer dizer, então, eu acho que as organizações, por exemplo, não governamentais, as que se voltam pela luta, que se dedicam à luta em determinados princípios, também devem se estruturar como interlocutores dos órgãos decisórios a respeito desses assuntos. E, de fato, são. Muitas delas já são. Mas a construção desse espaço de interlocução pública ilegítima e de força, digamos, é muito difícil, mas é um trabalho ao qual nós devemos nos dedicar. Eu acho que a construção da sociedade e da democracia passa pela construção da esfera pública, de instâncias da esfera pública onde a opinião possa se manifestar com poder, com força. De que maneira a questão da antropologia, tanto no nível da graduação e da pós-graduação, são causas desse entrave para a regulamentação da profissão? Umas perguntas. Meu nome é Ingrid, eu sou doutoranda da UF, da Universidade Federal Fluminense de Nitarói, e também sou professora de Educação Física de uma profissão regulamentada no Brasil. Participei bastante desse processo na década de 1990, no final da década de 1990. Eu queria saber das duas professoras, eu não sei se eu não entendi bem, mas eu queria saber se, em Portugal ou no Canadá, nos Estados Unidos, a antropologia é regulamentada como profissão. Se foi, como é que foram esses processos hipercalços? Para os professores do Brasil, eu queria saber se essa questão da regulamentação é uma demanda de nós, nativos, antropólogos, se já está amadurecido no campo da antropologia essa questão para se debater efetivamente isso, se esses lugares de trabalho já estão bem mais delineados a ponto de a gente conseguir regulamentar, ou se ainda é um processo muito incipiente. Na realidade, eu gostaria de saber de onde está vindo esse grande esforço de pensar isso, visto que as coisas já estão muito em processo. Eu não sei se vocês vão poder responder, talvez a professora Carmen que poderia, mas assim, relativa a esse ofício do antropólogo, eu gostaria de saber se a senhora acompanha as estruturas curriculares das graduações de antropologia ou então da ênfase de antropologia nos cursos de ciências sociais para entender um pouco se esse processo do antropólogo no fazer não acadêmico também não é um fruto de uma falta de uma formação durante o período universitário. Então, a ausência de pesquisa e intervenção é somente focado na pesquisa ou em iniciações científicas. Obrigada. Eu vou passar a primeira palavra para as professoras. Monika, você poderia começar? Então, a questão é, é que isso é reglamentado atualmente nos EUA e nos EUA? Exatamente. E se sim, como e se não? Então, não é. Então, não é. Em as sociedades e em Canadá, há somente em as ciências sociais, a psicologia. E na psicologia há diferença entre uma psicologia de práctica, que é levantada, e uma psicologia, digamos, acadêmica, que não é. Há profissões um pouco paralinguísticas, como ortofonia, que são? Oralinguística, não. É, eu acho que tem muita diferença entre o Brasil e outros países nesses aspectos, não é? Porque vocês no Brasil, eu acho que o Brasil tem muita essa coisa de regulamentar, não é? E de regulamentar profissões é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E vocês tiverem mais tempo em esta altura que nós, não há gente se pode sentir. É, antes de contratar com os colegas brasileiros. Quer dizer, eu por um lado entendo que a própria história das disciplinas antropológicas, em países como o Brasil, ou mesmo Estados Unidos e Canadá, como tem a questão das populações indígenas ou na Austrália, implica mais essa necessidade de regulamentação, de código de ética, todos esses... Exato, mas estou a falar da Europa do Sul, não é? Quer dizer, sim, minorias étnicas há sempre, mas não... O que eu quero dizer é, não teve o peso em termos de números e de ponderância histórica que teve no caso do Brasil ou dos Estados Unidos, não é? Com a população nativa praticamente toda exterminada, não toda, mas enfim, não é? Bom, não estamos a falar agora dos cataclismos políticos dos últimos décadas em determinadas regiões da Europa, vamos deixar isso claro, não é? O que é facto é que em Portugal não há propriamente leis de regulamentação de profissões. Há associações de profissionais, de advogados, de médicos, etc. Mas são ordens de profissões, ordens dos médicos, ordens dos advogados, que são reconhecidas pelo Estado, mas o Estado em si não regulamenta profissões. Portanto, é óbvio, se não regulamenta médicos nem advogados, muito menos antropólogos, não é? Lógico. Por isso também é que existe a APA, não é? Por isso mesmo é que a APA tem de ter esse papel de fazer o valor do antropólogo, não é? E como eu digo, claro que eu acho que, por exemplo, em termos de profissão, aqui no Brasil, a priori, os antropólogos têm logo esse papel, por exemplo, dos laudos, não é? E fazem com que logo a priori... Eu só queria esquecer uma coisa, é que há pouco quando falaram do Estado, e a professora Carmen falou do Estado, do Estado a regulamentar e o papel do Estado na antropologia portuguesa, não é propriamente que o Estado português se interesse, se você for perguntar ao governo português atual, provavelmente nem sabem o que é antropologia, esse é um dos problemas. Agora, o que é facto é que os antropólogos, muitos deles têm emprego em instituições que essas sim dependem do Estado, não é? Que é o caso das universidades, e é o caso de realmente a grande agência financiadora da pesquisa da antropologia, como de outras ciências, é uma agência que é estatal, não é? Que tem só o Estado português, então aí sim o Estado tem um papel direto. Eu acho que essa discussão sobre a regulamentação, ela vai surgir realmente, primeiro porque eu acho que tem uma ampliação muito grande do número, do próprio número de cursos de antropologia no Brasil nos últimos 20 anos, talvez 15 anos, nem tanto 20, e eu acho que há uma necessidade, um interesse e uma preocupação de quem está fazendo uma formação em uma determinada área, de consolidar aquilo como uma profissão reconhecida. Então, essa demanda é uma demanda que tem vindo para a gente muito daqueles estudantes que estão investindo a sua formação hoje e que querem, lá na frente, ter algum tipo de reconhecimento como uma forma de regularizar a sua vida profissional, ou de ter um reconhecimento ou uma segurança do ponto de vista desse reconhecimento que você coloca, que é diferente da regulamentação. Eu acho que é muito importante dizer também que a antropologia, e eu acho que em Portugal isso fica mesmo muito mais evidente pelo que eu pude conhecer lá, que a antropologia é uma carreira que se construiu para formar aquilo que vocês usam, que eu acho que é uma palavra que caracteriza bem também o que a gente faz, que é o pesquisador e aquele que faz investigação social. Então, essa ideia de investigação e de pesquisador social, ela coloca um termo também nessa conversa que promove uma noção de que o pesquisador e o investigador é alguém que também é um estudante o resto da vida. Quer dizer, a gente faz pesquisa, a gente faz investigação, essa investigação em si não caracteriza uma prática técnica específica, etc., a ponto de ser regulamentada. Isso só haveria uma preocupação de regulamentação em relação a ou você é um funcionário público, ou você é um professor universitário, ou você trabalha num museu e vai fazer um trabalho de um técnico de um museu. Então, a gente confunde muito aquilo que a gente estuda, investiga e está preparado para exercer e uma tarefa prática e uma função prática que seria reconhecida como uma espécie de profissão. Eu acho que, de um ponto de vista, eu venho observando que essa discussão também tem uma força muito grande quando aparece a questão da perícia antropológica e é o papel do perito que coloca de uma maneira diferente no Brasil, e não é por acaso que você mencionou isso, a Carmen e outras pessoas, o antropólogo que faz perícia, que faz laudos periciais, como uma espécie de técnico. Eu lembro que a primeira definição que nós fizemos quando organizamos a Carta de Ponta das Canas, o encontro da Carta de Ponta das Canas, que elaboramos exatamente um documento onde a gente deixava claro a diferença entre um perito, um antropólogo e um juiz, qual é o papel do antropólogo perito, e tudo isso está muito bem detalhado nessa carta, mas eu lembro que uma das grandes preocupações que nós tínhamos era exatamente definir a perícia como uma investigação, como uma investigação qualificada, a perícia como uma espécie de pesquisa e um parecer qualificado de um profissional que já tinha uma formação avançada, ou seja, você convida alguém para dar um parecer, é alguém que já tem anos de pesquisa sobre aquele assunto, que pesquisou aquele grupo, que dominou um certo, que tem uma expertise e consegue falar alguma coisa que ajude os juízes a tomar as decisões que eles têm que tomar. Acontece que, evidentemente, que aquilo que o Antônio Augusto coloca aqui, que eu acho muito interessante, quando ele diz assim, quando o resultado do conhecimento se transforma numa prática normativa e você chama atenção para as implicações éticas e morais e a importância que tem essa função do investigador e do profissional quando ele é chamado e ele se envolve exatamente numa discussão de âmbito nacional que tem uma relevância social muito grande e que isso vai mais adiante gerar, evidentemente, algum desdobramento no campo das ações do Estado e das políticas públicas. E, de fato, é importante perceber como que a antropologia tem sido importante nesse assunto. E você mesmo relatou a sua participação para a consolidação do artigo 215 e 216 e como é importante esse artigo hoje para garantir a salvaguarda de patrimônios, etc., assim como os antropólogos hoje estão também contribuindo para a salvaguarda dos territórios outros, dessas comunidades indígenas e quilombolas no Brasil. Então, de fato, a gente não pode confundir esse papel da antropologia que está inserida dentro de uma comunidade de debate no Brasil sobre a questão do direito dessas populações e de uma série de outros direitos no Brasil, direitos sexuais, direitos à saúde e outros tipos de direitos. Quer dizer, a importância que nós temos hoje, a relevância do papel do antropólogo nesses debates que vão se tornar futuramente uma questão importante no campo da normatividade no Brasil e isso como uma tarefa técnica. Isso não é uma tarefa técnica, isso não caracteriza uma profissão para ser regulamentada. E laudo também, gente, é um parecer qualificado de um especialista. Então, eu acho que a gente não pode achar que fazer laudo hoje é uma profissão e que fazer laudo hoje é uma tarefa técnica. O próprio comitê de laudos da ABBA já fez uma série de pareceres sobre isso mostrando que o laudo pericial é uma pesquisa etnográfica, há que se ter uma formação qualificada em pós-graduação, há que se cumprir muitos anos de pesquisa para fazer uma investigação dessa natureza e que, portanto, quer dizer, a discussão retorna para o plano da formação antropológica, para a qualidade da formação do antropólogo. E, nesse sentido, só fechando essa conversa, eu acho que é muito importante que a gente hoje, que os próprios estudantes que estão interessados em futuramente serem peritos, realmente se preocupar com essa questão da formação, da qualidade da formação, da introdução desses conteúdos e dessas experiências nas disciplinas, nos curriculares e na própria formação dos antropólogos. Apenas dizer que eu concordo inteiramente, endosso totalmente as palavras da professora Ilva, porque, de fato, eu não vou explicar porque, vocês sabem porque, mas endosso totalmente e, sobretudo, a parte final de que essas são questões que têm que ter espaço nos currículos, na formação de todo antropólogo ao longo da sua trajetória acadêmica. Isso tem que estar em sala de aula, tem que estar na praxe de pesquisa, na mesa de pesquisa, na situação de supervisão, tem que estar presente na formação do antropólogo. Nós temos que encerrar, eu agradeço muitíssimo, acho que o simpósio cumpriu o seu papel e acho que ficou claro aqui, hoje, que a regulamentação não é uma questão tão simples, não é só uma questão de um processo jurídico, mas que é algo que a gente realmente precisa consolidar como sendo uma necessidade e, ou não. Eu acho que foi colocado aqui bem claramente que a resposta não é assim tão imediata. Eu agradeço muito a todos os presentes. Aplausos 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 Aplausos